Música Tivemos aqui a grata satisfação de debater sobre rádio, esse assunto que nós gostamos, que faz parte da nossa vida. Obrigado a vocês por terem aceitado este convite. Pena que o tempo acabou já. Obrigado por terem aceitado o desafio ao Luciano Albuquerque, Alex. Antes de finalizar, eu quero deixar que cada um de vocês fale dessa percepção de como foi debater sobre rádio durante uma hora. Luciano? Cara, eu por ser apresentador de palco de festas, a maioria das festas grandes que tem na região, eu estou no palco, trabalho no rádio, enfim. Para mim foi experiência nova, porque por mais que eu seja o locutor de palco, eu fico contando em segundos para me fazer o que eu tenho que fazer e sair dali, eu sou muito envergonhado. E no rádio, mesmo sabendo que as pessoas não estão me vendo, eu continuo mantendo essa minha característica de ser envergonhado. E eu acho que foi a primeira vez que eu me sentei, graças a Deus, como intermediador que nem você. E, do outro lado, um grande profissional do rádio que eu admiro muito, que é o Alex Dias. Então, para mim foi especial, acho que você é a primeira. Eu sou muito recluso. Eu sou um comunicador que, infelizmente, não gosta de estar no meio das massas. É, como presença, de chamar e vamos lá, dar uma palestra, vamos, enfim. Quero agradecê-lo, reforçar o agradecimento, porque você me disse que costuma recusar... Costumo. Convites. Olha, não é... Não é... Dois? Pois é. Não é por ser um cara chato, nem nada não. É por isso. É porque eu sou muito envergonhado, sabe? É aquela coisa que, às vezes, o ator na televisão diz muito. Às vezes, no video show, que a gente assiste todo dia, cara, eu sou muito envergonhado. Quando ele entra para fazer a cena dele, ele está incorporando aquele personagem e tal, e a pessoa, às vezes, é o cara fazendo cena. Mas não é, porque eu também sou assim, sabe? Eu tenho uma imagem guardada na minha casa, em que eu faço uma homenagem a uma casa de show que eu trabalho, e hoje, vendo o vídeo, eu fico... Como é que eu fiquei ali parado, fazendo aquela homenagem, sei lá, para 10, 11 mil pessoas, em que você não havia nenhum grilo. Ficou todo mundo parado, me escutando. Eu sou muito, muito envergonhado. E aí você vai ter também o prazer de dizer, o senhor Albuquerque aceitou o primeiro convite para falar sobre o rádio, a minha pessoa. Muito obrigado, cara. Obrigado. Obrigado mesmo por ter estado aqui conosco. Alex. O convite também foi aceito por conta de ser amigo, né? Também não teria aceito se não fosse. Eu queria que debates como esse acontecessem mais. Exato. E que debates como esse acontecessem no rádio. Eu vou até reforçar, né? Que talvez eu aceitasse mais se fôssemos debater como é que a gente quer o rádio. E nesse momento, agora, eu faço até um apelo aos ouvintes. Exijam qualidade, conteúdo. Exija algo que realmente prenda a sua atenção por ser uma coisa de qualidade. Porque, infelizmente, hoje em dia, no rádio, a gente se sente até refém de trabalhar com o que não tem qualidade. Então, se você tiver um desses aí ferindo debates, você pode me chamar. Fiquei feliz com o convite. Queria que mais debates como esse acontecessem. Com presença de outros comunicadores. Com presença daqueles que fazem o de faculdade. Que vão terminar a comunicação e vão ter o desejo de entrar em rádio. Para até entender esse público que hoje está saindo, finalizando o curso. O que é que eles imaginam do rádio. Como é que eles imaginam como é que funciona o rádio. Porque você imaginar hoje, fazer todo um projeto, um programa. Colocar ele no ar. Ter o ouvinte participando. Saber como chamar o ouvinte. Saber como chamar a atenção do anunciante. Isso é um outro mundo lá fora, é diferente. Então, que venham mais debates desse nível. Com esses temas. Pode chamar que eu venho com o maior prazer. E sendo você, vai estar intermediando melhor ainda. E outra coisa. Escolha algo que você ame. Se você ama o rádio, então estude o rádio. Eu acho que várias pessoas, em suas profissões, têm experiências bacanas. Alex deve ter uma. Mas eu vou falar da minha. Meu primeiro salário no rádio eu chorei. Porque eu amo aquilo. Tá entendendo? Legal. Choro bom. Eu chorei quando vi você com o Márcio Seixas, do qual sou fã. Que é o dublador do Batman. Que é o dublador de Morgan Freeman. De Clint Eastwood. Enfim. Michael Caine e tantos outros. Michael Caine. 70 anos e com vigor e com uma vontade de transmitir e aprender muito. Bacana. 70 anos. Então, em nome desta paixão pelo rádio e pela comunicação, obrigado por terem aceitado o convite para debatermos algo que a gente converse, que a gente gosta de vivenciar. Vou finalizar esse momento com uma citação de uma das aulas em que o professor Ismar Capistrano, o professor doutor Ismar Capistrano, falou da primeira experiência brasileira de rádio na internet, que aconteceu quando o professor doutor Mauro Oliveira estava fazendo doutorado na França e ele entrou, ele, através do bate-papo, ele fez uma emissora de rádio. Então, ele, as pessoas entravam pelo bate-papo para pedir música, ele, pelo bate-papo, ele dizia que estava começando o programa com a linguagem utilizada no rádio, mas ele não tinha música, mas a intenção de ser rádio, de fazer rádio, fazia daquela experiência o rádio. O nome da emissora era a emissora, a rádio Uirapuru de Morada Nova. Aliás, Morada Nova era Itapipoca, acho que era Itapipoca, rádio Uirapuru. Então, eles vivenciaram, ah, mas não tinha música. A ideia e a plasticidade fez dessa experiência de bate-papo o rádio. Então, há muita maneira de se fazer rádio e de se conduzir as experiências e de vivenciá-las. E espero que as pessoas gostem de ouvir este nosso debate sobre o rádio. E muito obrigado ao meu amigo Alex Dias e ao meu amigo Luciano Buquerque por terem proporcionado. Obrigado ao colega de trabalho Oscar Sobral e obrigado ao Leonardo Lynch também, que fazem parte dessa equipe. Obrigado ao Paulo Vitor também, ao professor Ismar Capistrano, da disciplina de Rádio Jornalismo 2, aqui do quinto semestre da Universidade Federal do Gariri. Obrigado. 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 O Marcelo do Moura agora tem um bom ano aqui, um bom ano aqui, um bom ano, um bom ano, um bom ano. Um debate muito gostoso junto com vocês. Hoje, hein? Esse aqui é o Leonardo Luiz, nosso amigo Felipe, meu grandeiro, meu grandeiro, meu grandeiro, Luciano, Alex. Muito bacana, viu? Obrigado pelo Oscar, obrigado por ter participado. Poxa, cara, gostei. É um novo novo, é novo, é novo, é novo, é novo, é novo, é novo, né? É, é, é. É, é novo, 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 é novo. Tchau.